Bom dia, meus lindos! Vamos começar mais um vlog? Vamos no que? Na saga do dentista Ele deixou aqui o curativo e hoje, segunda-feira, tô marcada pra ir fazer sei lá o que, né? Então, tudo bem Quem trata mesmo meus dentes é outro dentista Que, no caso, aqui na Penha, em cima Então, eu primeiro vou lá, nesse doutor do doutor Bernardo Pra ele poder ver o que vai continuar aqui a fazer Pra depois eu ir realmente no meu dentista Eu falei, já que eu levei eles comigo na primeira, né? Na primeira problema aqui do dente Vamos continuar o vlog E aí, vocês gostam de... Que isso? Vocês gostam de vlog? Eu também gosto E a gente fica junto e eu acho mais legal E é isso, gente Ontem eu lavei meu cabelo Gente, eu lavei com alce, ele ficou bonito E aí eu vi e descobri que o alce, ele é pra morenas e não pra loiras E eu parei de usar porque achei que, né? Ferrava o cabelo preto Mas não, cabelo que tem danos Que, no caso, tem química É... de pintar No caso meu, como eu de vez em quando coloco uma vez no ano, vocês sabem? É progressiva Não fica tão forte Então, tipo, dá pra usar E... E eu usei e ficou bonito, gente Ui, 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 adorei Ah, então Mudando de assunto de pato pra ganso É... Eu vou com vocês Vou levar vocês comigo no dentinho Já acordei Gente, esqueci Hoje é segunda, né? Eu esqueci de colocar nove horas em ponto Esqueci de programar Meu vídeo já tá tudo ok Com a capa Tudo certinho Só era eu colocar Esqueci de programar, gente Aí eu tenho uma pessoa que é maravilhosa Que é a Renatinha Que é meu amorzinho Ela, quando acontece alguma coisa assim Ela já me chama no zap e fala O que que aconteceu? Tá tudo bem? Essa aí é a show Um beijo, amor E aí eu falei Esqueci Aí sai correndo pra colocar E já tá aqui Paga, ó, ó, ó Pera aí Que nervoso que eu tô Que nervoso Eu vou deixar meu marido no trabalho Comprar meu remédio Caso eu comece a sentir dor E eu já tô começando a sentir dor Neste via tá passando Não tá ficando bom não, gente A pessoa tá falando torta Que nervoso Aqui, eu não consigo subir, gente Isso aqui, ó A pessoa ficou estranha Né, não mexia, gente Que nervoso Ah, porque não mexia Muito ruim Muito ruim Muito ruim É, então se você não viu a primeira A primeira situação do meu dente Assista o vlog de segunda-feira Que passou, no caso, postado no dia 19 E no vlog estava o vlogão de feriado Então se você não assistiu Vai assistir Que isso aqui é continuação, né, meu amor? É minha amiga Gente, eu não sei se eu já postei pra vocês Não sei quando esse vlog que for Não sei se eu já postei Ou se eu vou postar O vídeo falando do Aliexpress Vou mostrar como que faz Tudo bonitinho, tudo bonitinho pra vocês, tá? Vão gostar É isso, já ajeitei aqui o vídeo Aí já fiz a minha cama Agora vou lavar a louça Que ficou uma loucinha pra lavar Só que eu vou passar a maquiagem Porque chega lá que vai tirar tudo Afiando a mão na minha boca Então vamos que vamos Assim De novo, tô com a boca torta Menos um pouco, mas tô com a boca torta Tô falando estranho Tô chegando em casa Depois eu falo com vocês Então, gente A pessoa tinha deixado a pia arrumadinha Olha só Tivemos que almoçar e sair correndo Pra eu poder fazer o dente Meu marido e a Mimi foi Resolver a vida dela lá Com o negócio do celular dela Aí ele foi comigo no dentista Me esperou Me trouxe em casa E foi com ela pra lá Ih, gente Eu tô com a boca torta É muito nervoso Parece que eu vou morder isso aqui Assim, ó Uh! Então o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou Lavar a louça E agora eu vou trocar de roupa Vou tá com a misolão Que vocês sabem que eu amo E vou fazer a receita pra vocês Que eu ia começar a fazer receita Ele me ligou Dizendo que ia almoçar em casa Porque quando ele não vai almoçar em casa A gente se vira Então agora eu vou Lavar a loucinha E fazer a receita pra vocês Pra eu colocar Quarta-feira no canal E é isso Depois que a minha boca Estiver menos dormente Eu venho falar com vocês Espero que eu não sinta dor hoje Beijo Porque eu senti um pouco de dor Dois dias Peraí Gente Alguma coisa que eu esqueci de falar Mas é que eu já tava com a boca torta E aí eu fiquei Tipo Gente, eu não tô acostumada A alguém me reconhecer na rua Sendo que eu não conheço Sabe? Aí eu tô vendo aquela pessoinha Rindo pra mim Rindo pra mim Aí eu fico tipo Eu não conheço Eu fico assim Eu não conheço Eu não conheço Porque eu esqueço do YouTube Engraçado Eu tô na rua Eu esqueço do YouTube Mesmo fazendo vlog Que naquele momento Eu tô fazendo E que alguém vai assistir E vai vir falar comigo Então, Carol Um beijo, meu amor Eu tô lá, tipo Eu não tava nem fazendo vlog Não tava fazendo nada Tipo Eu saí do carro E tava indo Em direção Porque o meu marido parou Embaixo, lá na rua E eu tava indo em direção A minha casa E nesse menino Eu tô me olhando E rindo, rindo, rindo Deve ter uns 16 anos Não sei Parece que tem a idade Na minha filha Por aí E ficou me olhando E rindo, rindo E ela Você é Marcia Jacobina, né? Aí é que, sabe? A ficha cai Então, Carol Beijo Fica com Deus Foi muito fofo Te contratar Tá bom? E desculpa, tá? De não te Tipo assim De não retribuir Porque assim Eu fiquei meio A princípio Tipo Não, será que ela tá rindo pra mim? É que eu não tava Tipo Te retribuindo Eu fico assim Eu fico rindo E aí de repente Tá rindo pra alguém Que tá atrás Eu inclusive olhei pra trás E vi que ela tava olhando Realmente pra mim Então foi quando ela chegou E falou Você é Marcia Jacobina? Que linda Beijo, meu amor Ai, fiquei super feliz Isso Se você me reconhecer Manda logo assim Marcia, você é Marcia Jacobina Que eu já sei Que é vocês que estão me seguindo Porque é muito doido E às vezes tem até medo De passar como metida Sabe? É porque eu não sei Rindo pra todo mundo Vem da rua, né gente? Apesar de eu ser Ah, simpática Mas, né? Você tava logo Ai, eu aí Aí, meu amor É tudo festa E eu tô aqui lavando a louça, tá? Então, gente A pessoa tá aqui agora Só finalizando Porque a cozinha já tá arrumadinha Olha aqui, ó A cozinha já tá arrumada Isso aqui é o que meu marido vai fazer Eu boto aqui pra descongelar Vai cair dentro da pia Nesse buraquinho Tá tranquilo E agora? E agora eu tô aqui, ó Terminando de passar o álcool Que vocês sabem Que a pessoinha aqui, ó É uma presença aqui Que fica brilhando Limpinha Eu limpo e depois eu passo o álcool Então eu tô finalizando mesmo Então eu limpo e depois eu passo o álcool Então vamos lá, tá, gente? Vamos lá Você tá logo com vocês? Gente, tem! A pessoa tá aqui Com um pouquinho de dor, sim Eu já coloquei O remédio sublingual E, gente Vem esse Brasil Muito feliz porque Mãe, gente Senão já sabem, né? Daqui a pouco eu volto Começou a chover Deixa eu saber o outro álcool Então, gente Começou a chover, ó Vocês estão conseguindo escutar? Mas eu dentro de casa É... Ai, gente Ó Léo Mediolim Maitê Piracipe E Jade Barbosa Eu comecei a... Aprendi a gostar da Jade Mas estão na final os três Que eu tava assim Os três não Os dois O Léo e a Maitê E a Sheila Mas a Sheila saiu Eram quem eu, tipo Meio que torcia, sabe? No... Né? Esse Brasil Tô muito feliz Porque no fundo Lá no fundo É que a Maitê Eu torço É... Mas já tô na final Já ganharam todos os três Dançaram Se chegaram até aqui Realmente porque Se superaram Dançaram muito bem Me amarro E, gente Assim acaba meu dia Minha noite Já joguei o vídeo Pro... Ai, gente Isso aqui, ó Tchau Esse aqui é o convite Do casamento Que eu vou E... Vai ser em Niterói E eu vou tentar levar Esse vlog até na sexta Não sei se eu vou conseguir Ou até antes Se ficar muito grande Ou diminuir Então essa foi Minha segunda-feira Agora eu tô indo deitar Já são meia-noite e pouca Então eu tô esperando Dá uma hora Já são meia-noite e trinta-seis Pra botar o remédio Debaixo da língua Mas acho que eu já vou botar E é isso, gente Que eu vou mostrar pra vocês O que o marido fez Galinhada, gente Olha, galinhada Aí a pessoinha aqui Foi comer o quê? Só a galinha Porque tem arroz Eu não como arroz Eu vou só botar as comidas Na geladeira E vou deitar O meu dia foi esse Já editei o vídeo Comida do marido já tá ali Que ele vai levar Pra almoçar amanhã Já tá prontinho Quarta tem dentista Então se amanhã não tiver nada De muito interessante Eu chamo só pra fazer um resumo Com vocês, tá bom? Beijo Fiquem com Deus Até amanhã Dia Boa terça-feira pra vocês Então Acordei Já mandei todo mundo pro trabalho Todo mundo pra escola Nesse momento Eu vou fazer minha comidinha Que vai ser meu ovo Agora 11h26 Vai ser meu almoço Vai ser meu ovo com queijo É isso que eu vou almoçar O dente tá doendo? O dente tá doendo Ainda tá doendo um pouquinho Mas Pra aguentar, sabe? Tá dando pra aguentar Então tá bom Tá sendo super horitável Tá sendo super horitável Gente Vocês sabem que eu tô assim Apaixonada Mega apaixonada Pelo Aliexpress E eu já fiz a segunda compra Ainda não chegou a primeira Mas eu sei que chega Porque eu já vi que chega E todo mundo Por que que não chega? Vai chegar Já tá a caminho E aí a gente fez a segunda compra Porque gente, demora Eu vi já coisas de um ano chegando E tu já até esqueceu Daquela situação E aparece Chega Uh É muito legal Agora eu vou fazer meu ovinho Mas eu mostro pra vocês Sim, gente Meu almoço Queijo Requeijão E ovo E eu não ponho sal Seu queijo já tem um sal, né? Queijo já Acho que vocês já repararam Que o meu prato É esse aqui Sim Porque eu uso esse pratinho Pra minhas refeições Praticamente todas Maravilhoso Então, gente, ó Assim, eu vou fazer um cafezinho É um almoço, tá? Mas aí misturado com o café da manhã Tudo junto Que é a primeira refeição do meu dia 11h33 Mas é a hora que tá me dando fome Então, tipo, eu vou comer agora Sei lá, a hora que eu vou comer de novo Né? Gente, o cheiro disso Vocês não estão entendendo Que delícia Gente Maravilhoso Cheiro de cerrado Assim, de café, sabe? De Minas Aquele café gostoso Agora eu vou botar um pouquinho De leite de coco aqui Quem já conhece meus vlogs Sabe que eu fazia assim E ele é bem forte Ele toma com açúcar Hum, bom E eu vou fazer uns exercícios Aqui em casa Porque você emagrece em casa também Se você tiver força de vontade Eu não dei Não deu pra mim ir à academia Então eu vou aqui, ó Mostrar pra vocês aqui, ó Fazer uns treininhos Pra perder barriga Vou fazer uns treininhos Pra perder barriga E vamos que vamos Deixar vocês verem aí um pouquinho E depois a gente fala de novo Ok Eu só almocei aquilo Que era onze e pouca Não tô com fome Não vou comer nada Gente, essa semana Vocês vão ver Vai ser semana assim Regrada Só de ovo Queijo Quero perder o que eu ganhei Recuperei E foram O que eu ganhei O que eu ganhei O que eu ganhei O como eu ganhei Eu ganhei OCDE Então, gente, a pessoa tava fazendo sabe o que? Mora, vídeo todo é pra começar, gente, sabe o que? Power Cup Brasil, porque hoje é véspera da final, né? Amanhã eu vou de novo no dentista. Tô cara, desculpa, interromper. É, às 9 horas eu tô brincada, mas já é pra fazer o dente, sabe? Já tô indo agora de novo pro dentista, só que agora pro meu dentista, eu tô acelerado pra ver eu colocar o dente tudo direitinho. Então é isso, vamo que vamo. Acho que acabei de chegar do dentista, ajeitei esse o meu dentinho aqui que tinha que errada. E o daqui de cima eu vou ter que voltar duas vezes que ele vai fazer o dente, todo bacana, né, o bloco. Então, gente, quarta-feira, que vocês já sabem, né? Quem tá aqui, ó. Ó, 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 minha amiga Vânia. Eu fui pra lá, na hora que eu falei com vocês, mas eu parei de falar, eu fui lá na casa dela, aí fiquei um bom tempo lá de bate-papo com ela, aí trouxe ela pra cá, porque a gente é assim, entendeu? Tem muita conversa. Fechamento. Então tamo combinando outras coisas, é isso. Então assim, minha quarta-feira tá sendo essa. Então, gente, tava fazendo a prévia da make. Gostei. O que vocês acham? Ficou legal? É um douradinho, que aqui tá parecendo amarelo, sei lá. Mas é um dourado. O bocão vai ser essa cor, fica bonito. E sai um pouco muito seco, assim, o batom, né? Gente, pessoal, a única coisa que eu vou tomar agora, tarde, vai ser esse cafezinho. Não adoçado. É do cerrado, né? Eu já falei pra vocês. Ai, mas o sabor cafezinho, assim, muito bom. No caso, eu botei um pouquinho, assim, assim, tantinho assim de leite de coco e um pouquinho de creme de leite. Pra ficar tipo café com creme. Ai, 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 gostoso, hein? Mata aquela sensação de que você tá com fome, beber água, tomar um café, ajuda. Beijo. Só pra vocês saberem. E ai, eu vou levar vocês também na vovó, com o celular, eu levo vocês pra vovó, tá bom? Beijo. Vou ter pra carregar o celular. Abriu. Eu fiz um pacifício de bobeira, só pra ver como é ficar. Tão indo lá na titinha pra pegar a caminhalha. Uhul. Ui. Gente, foram ali no Mega Box pegar a pizza. Tô esperando ele. E eu tô toda maquiada, né, gente? Vou dar pra ficar saindo por aí, andando com esse cara. Sendo que eu não vou pra casamento. Eu sou dessa, sabe? Gente, eu tenho um pouquinho de vergonha. Por quê? Apesar de eu estar toda assim, ó. Mas eu tô de sapatilha. Tem que estar com saltão, que eu vou pegar lá na minha tia. E assim, tô esperando eles já tão vindo. Eu vim, estacionei aqui. Muito bom. Estacionei aqui. Fiz um pouco meio doido. Aí estacionei aqui, porque não tinha vaga. Aí assim que eles entraram, eu fui achar uma vaga. Sorte. Eu prendi assim pra ter uma noção. Mas ainda não sei se eu vou descabelo. Acho que eu vou descabelo solto. Eu gosto mais de solto. Então é isso, gente. Tô aqui esperando eles pra ver pra casa da titia. Depois eu filmo mais. Olha, na vovó. Todo mundo pulando pizza. E já tá aqui o sapatinho. Aqui, ó, o sapatinho. Não tem nada. Ai, a sandália é muito... O sapato, né? A sandália é muito linda. Gente, muito linda. Vocês vão ver tudo no próximo vlog, segunda-feira. E se você gostou, deixa bastante gostei. Porque a pessoa que nem gosta de ficar assim, bem pertinho de vocês. Fazer bastante vlog. Eu sei que vocês também gostam de vlog, não é verdade? E é isso, já. Fiquem com Deus. Beijo. Um ótimo final de semana pra vocês.